E aí gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui na edição, na nona edição do Encontro de Youtubers do Grupo ED aqui em Belo Horizonte. Já rolou uma palestra com o Christian do BH Mil Grau e agora a gente tá num lanche e tá rolando um show de hipnose bem aqui atrás. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês, vou mostrar também um pouco da palestra, o que o Christian falou e o que os outros youtubers falaram também. Foi uma troca de experiências muito boa. Cada um falou do seu canal, dos seus objetivos, das suas metas. Eu vou passar um pouquinho da mensagem do que eles falaram mais tarde, mas agora eu vou mostrar pra vocês o lanche, o show de hipnose e eu espero que vocês gostem. E o Christian é um parceiraço nosso, cara. Ele é um cara que tá aqui pra falar um pouco da história dele, um pouco da história do BH Mil Grau, um pouco sobre como cuidar das suas redes sociais, porque é junto. Ele tem uma estratégia incrível e ele tem duas estratégias pra poder divulgar as suas... É um cara que tem muito a ensinar, né? Então assim, a gente tá com a ideia de trazer mais pessoas assim pra dentro do ED, né? Pessoas que já tiveram destaque, pessoas que têm experiência, pessoas que possam passar uma mensagem, não só dentro do YouTube, né? Mas também tudo que caminha junto com isso, né? Eu vi que muita gente veio do blog, eu também vim do blog, então é esse tipo de pessoa que a gente vai trazer, então pessoas que vão te ajudar a desenvolver todo um ecossistema em volta do seu canal. Ao mesmo tempo, pra quando a gente começa, quando a gente tá no projeto, quando a gente tá iniciando principalmente, a gente tem que ter metas e objetivos muito bem traçados, como eu havia falado anteriormente. E principalmente, essa questão da qualidade e quantidade é fundamental também, né? Cara, o horário que o público vai pegar e olhar as coisas é fundamental pra que vocês também atinjam o maior número de pessoas que são seus inscritos. Então vocês têm que adotar ou um método, né, de vocês postarem em um horário que o público mais vê, né? Que tem que consumir mais internet. Ou de pessoas que já conhecem o canal e que sempre vão saber que em tal horário vai ter um vídeo. Se você pegar as duas bolinhas, segura pra mim, aperta bem forte. É, tem como eu tirar por aqui e por aqui? Não, né? Vou pegar uma terceira no meu bolso, vou fazer assim, ó. Sentiu alguma coisa? Nada? Jura? Tá sentindo nada? Abre a mão bem devagar, então. Eu vou bater nele? É, é, só questão de mais... Se eu pegar uma, colocar na minha mão, a outra, no meu bolso, se a outra tá na minha mão, quantas eu tenho aqui? Foi de novo, vocês não entenderam. Segura pra mim. Se eu pegar uma, colocar na minha mão, a outra no meu bolso, a outra também no meu bolso, quantas eu tenho aqui agora? Uma. E uma, não é? Ah, não, mas vai de novo. Não vou fazer de novo, né? Mais que não repete. Então, gente, tá chegando no fim do evento agora. Já teve show de mágica, show de hipnose, a palestra do Christian, como eu disse. E o Christian, ele falou bastante sobre o canal, como manter um canal, a importância da frequência do canal, da qualidade. As vezes, nem a qualidade em si, mas o conteúdo da pessoa, a importância de manter uma frequência. E ele deu várias dicas pra gente manter o canal, pra gente não desistir, não se sentir desmotivado. As vezes você tem poucos inscritos e se sente desmotivado de ver outras pessoas crescendo. Mas não é assim. Todos têm chance de crescer no canal, todos têm chance de ter um grande público. E depois, também, deu pra conhecer bastante vários youtubers, grandes, pequenos. As dificuldades que todos passaram, até os grandes, pra mostrar mesmo que essa plataforma, ela não é fácil. Não é algo que você vai postar vídeo e já vai sair aí famoso, já vai sair ganhando inscritos. É pra mostrar mesmo que a gente não tá pra brincadeira. Que isso é um trabalho, que é uma dedicação que a gente tem que ter. Que, tipo, não é só um passatempo. As vezes, pra você ou pra alguém, outra pessoa que tem um canal, é um passatempo. Mas, pra maioria das pessoas, é um trabalho. E muita gente não vê isso. Muita gente desvaloriza isso. E eles estavam falando sobre a ideia de ter um YouTube Space aqui em Belo Horizonte. Mas ainda precisa de mais reconhecimento daqui de BH, dos youtubers daqui de BH. Ainda não é muito bem visto. São Paulo e Rio, que tem os grandes youtubers, aqui em Belo Horizonte ainda está em falta. Mas a gente tá correndo com isso. O grupo tá correndo com isso. Pra criar mesmo esse espaço aqui. E pra gente se sentir mais representado. Se sentir mais bem, mais valorizado no nosso trabalho. E conhecer outras pessoas também. Ver outras experiências. Que é o que a gente teve agora também. Foram mais de 40 pessoas. Foram experiências ótimas. Eu aprendi muito com esse encontro. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que essa mensagem passa pra vocês. É pouca coisa. Mas, eu espero que possa agregar em alguma coisa. E é isso, gente. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscrevam no canal. Compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo.